Então galera, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo e agora a gente vai tratar de um tema que é muito interessante e faz parte da vivência de todos nós, né? Quem aqui não usa o mundo digital ao nosso favor? A gente vai falar como que as empresas estão lidando com essa transformação digital e um pouco mais a fundo como trabalhar com o que hoje é chamado e tão fervilhado em todas as redes, o marketing digital. São três encontros nessa websérie, hoje a gente vai começar para dar uma visão geral de todo o marketing digital e como você pode se situar nisso e nos próximos dias, quinta e sexta-feira, amanhã e depois, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo desse universo do marketing digital. Mas os papéis aqui hoje se inverteram, não está no modelo clássico aqui não, aqui do meu lado está a Ana Macedo, sempre o presente. A Ana trabalha aqui com a gente, ela está sempre nas lives, né? Mas na maior parte das vezes ela faz o papel de apresentadora e outros consultores fazem o papel técnico de compartilhar o que eles conhecem. Hoje o papel se inverteu, porque na verdade, eu arrisco dizer que uma das pessoas que mais sabem de marketing digital nesse país aqui, ó, está aqui do meu lado. Pô, não é à toa que a Voito conseguiu criar nossa trajetória de sucesso, né? De posicionamento digital e hoje a gente se tornou uma referência nesse sentido. Isso vem com fruto de um trabalho de uma grande equipe, né? Obviamente o trabalho de todos, mas que a Ana vem coordenando junto comigo há mais de três anos, né, Ana? É. Mais de três anos ela acompanha essa transformação e ela viveu na veia, né, na prática, de fato, a transformação da nossa empresa do modelo presencial para um modelo digital, do marketing presencial para um marketing digital. Por isso, inclusive, que eu fiz questão de estar com vocês aqui hoje para compartilhar um pouco da minha visão enquanto empresário, enquanto aluno também, né, enquanto agente de mudança que está presente em toda essa transformação que está acontecendo. Então, Ana, o show contigo hoje, você que está aí, fica ligado, eu estou aqui acompanhando nas redes sociais, então vai dando o teu alô, manda o seu recado, manda as suas dúvidas, que o nosso maior objetivo nesses próximos 30 minutos aqui é te preparar para que você possa fazer uso desse universo digital que está aí por todo lado, fazendo, revolucionando a maneira como as pessoas consomem, revolucionando a maneira como as empresas se posicionam. E é isso que a gente vai tratar aqui. Ana, obrigado, o show é contigo, mas vamos lá. É isso aí, gente. Quero agradecer ao Tiago a oportunidade, a apresentação, fiquei brisonjeada. E hoje vamos falar, então, de um assunto que eu sou extremamente apaixonada. Quem me conhece tanto no trabalho e na vida pessoal sabe o quanto eu tenho me dedicado para entender um pouco mais o universo do marketing digital e aplicar isso. E hoje eu vou falar exatamente isso, o que eu estou chamando aqui de marketing online e offline, mas seria talvez o marketing digital e o tradicional, que é aquele que acontecia antes do surgimento da internet. Aí, Ana, é legal você estar assim, ah, como assim, Tiago, marketing digital ou marketing offline, né? Online e offline. Quando nós começamos a trabalhar aqui, a gente fazia muito marketing offline, né? Offline. Que era o quê? Era panfletar, era fazer anúncio em outdoor, era passar nas salas de faculdades divulgando, era fazer palestras. Esse é um marketing tete a tete. Evento, é. E na medida que a gente descobriu esse universo, a gente começou a fazer o marketing online, né? Que é esse que você está vendo aí agora, né? O fato da gente estar em uma transmissão ao vivo, de certa forma, é uma iniciativa de marketing. A gente fala muito marketing de conteúdo, você vai entender como que se encaixa aqui, mas é um marketing digital. Mete, Broca. É isso. Então, hoje, o que eu vou falar pra vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor, sobre as mudanças no processo de compra, conceitual, o que afinal é marketing digital, as vantagens do digital e aí as vantagens em relação ao tradicional e o que nos espera no futuro, que eu acho que a maior dúvida de todos os profissionais da área é, gente, mas tudo muda tão rápido, como é que vai ser no futuro. E eu acho que essa percepção do Thiago também, de trazer o digital pra Voito, vem muito do que ele vai falar aqui agora, que é o que está acontecendo no mundo, né, Thiago? Justamente. A gente está vivendo num mundo de transformação, onde a velocidade das coisas estão mudando muito rápido. Esse primeiro gráfico aqui, a gente tem... Opa! Tem que tomar um cuidado. A gente tem quanto tempo demorou uma determinada plataforma pra atingir 50 milhões de usuários. Então, a aviação demorou 68 anos pra atingir 50 milhões de usuários. Televisão, 22 anos pra atingir 50 milhões de usuários. O Twitter, 2 anos. E o Pokémon Gold, Gold? Não, Gold. Pokémon Gold. O Pokémon Gold demorou 0,05 anos. Três meses. Três meses. Pra conseguir esse tanto de usuário. Então, olha que mundo louco que a gente vive, né? Justamente. E a gente vive num mundo de informação aberta, de facilidade de comunicação. A gente consegue estar em todos os quatro cantos do país agora, por intermédio dessa facilidade que a gente está tendo aqui. E muita coisa está mudando. Todas as indústrias, mercados e organizações são tomados por essa transformação. E a cada década, a gente multiplica por dois o volume de informações que a gente tem convivido, né? 85% dos tomadores de decisão sentem que tem dois anos pra fazer as incursões na transformação digital ou correm riscos de ficar pra trás. Então, a galera já percebeu que esse é o caminho, né? Então, assim, pô, se a gente não mudar agora, tá fazendo transformação. As empresas que não mudarem imediatamente ou que não se prepararem pra essa transformação vão perder espaço, como já perderam várias, várias empresas, né? A gente tem aqui um caso emblemático, Blockbuster e Netflix. Pô, Blockbuster é um modelo presencial de locação de filmes. A Netflix veio com toda a sua revolução digital e fez com que mudasse o comportamento de consumidor e mudasse o mercado também. Um outro, uma outra analogia muito interessante é o Uber e os taxistas. Os taxistas do modelo tete-a-tete, do modelo presencial e, de repente, vem o Uber com toda a sua estratégia digital que também revoluciona mais esse segmento. Um outro exemplo disso, Ana, é quando a gente fala do mercado das empresas, tá? Por exemplo, as empresas americanas, desde 1965, apesar do aumento de produtividade no trabalho, o retorno sobre os ativos das empresas americanas diminuiu 75%. Ou seja, as empresas que tinham sucesso no passado, não necessariamente vão ser as empresas que têm sucesso no futuro. Há anos atrás, as empresas mais bem ranqueadas, as empresas mais valorizadas no mundo, eram empresas de grande capital de ativos. O que é isso? É uma montadora que tem, pô, uma estrutura, sede, maquinária, pá, siderúrgica, enfim, empresas que dependiam de mão de obra intensa e também de estrutura física intensa. Nos últimos anos, a gente percebeu que as empresas mais valiosas do mundo, elas não estão mais relacionadas a esse tipo de modelo clássico de negócio. As empresas mais valiosas são empresas de tecnologia que envolvem, que se relacionam com essa parte digital e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. E aí tem mais um dado aí. A maioria luta para compreender o impacto da era digital e das iniciativas de transformação. Apenas 26% dos executivos sentem confiança que sua companhia entende totalmente o potencial digital. Embora então 85% dos executivos percebam que é importante, 26% tem a percepção que a sua companhia entende da mesma forma. E mais, apenas um em cada três líderes concordam que as prioridades digitais são completamente alinhadas com a estratégia de suas organizações. Ou seja, um em cada três líderes percebem que, sim, a organização precisa de entender, compreender e aceitar essa nova plataforma digital, mas só um em cada três entende que as estratégias estão alinhadas com o todo da organização. E isso é um ponto de muita, muita preocupação. É isso. Então vamos lá. Essa live, né, Tiago? Ela é exclusiva para alunos premium. Então quem quiser ter acesso e conhecer mais, é só virar um aluno. Mas para o pessoal do Instagram, a gente está disponibilizando só hoje gratuitamente. E hoje, como os papéis se inverteram, é o Tiago que vai me fazer as perguntas aqui de vocês que estiverem participando. Então eu já vou começar fazendo uma pergunta. O que é marketing digital para você? Digita aí no Insta, na plataforma, o que vocês acham que é marketing digital? Bom, para mim, marketing digital, ele vai muito mais além do que só fazer vendas. Para mim, marketing digital, e é por isso que eu sou tão apaixonada por essa área, é que ele está relacionado com o comportamento humano. Eu acho que qualquer produto ou serviço, ele está querendo resolver a necessidade humana de alguma forma, então assim, o que é marketing para você? Para mim, é algo que vai além de só vendas, é você entender as necessidades e as motivações que levam a pessoa a acabar comprando, adquirindo certo produto ou serviço. E aí a gente entra aqui numa pirâmide, quem estuda psicologia, marketing, administração, já ouviu falar desse cara aqui. Essa é a pirâmide de Maslow, ele foi um psicólogo dos anos 50, que ele falou o seguinte, ó, tudo são questões de necessidades humanas. E aí para a gente fazer, para a gente trabalhar com o ser humano, a gente tem que entender as motivações que levam eles a querer alguma coisa. E aí ele classificou essas necessidades humanas em 5 graus. Primeiro ele falou assim, tem aquelas necessidades fisiológicas, então primeiro a gente tem que comer, a gente tem que dormir, coisas básicas para a sobrevivência. Depois vem aquelas necessidades de segurança. Então, poxa, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter um plano de saúde, eu tenho que ter segurança mesmo do mundo, da violência. Depois vem aquelas necessidades sociais, poxa, eu tenho que me relacionar bem com as pessoas que estão na minha volta, na vida amorosa, na família, eu tenho que me sentir parte de uma comunidade. Depois vem aquelas necessidades de autoestima, você ser reconhecido, você ser premiado por alguma coisa. E por último, as necessidades de realização pessoal, que aí vai depender de cada pessoa. E aí o Maslow falava assim, cada necessidade só é suprida se a anterior for superada. Isso até fazia sentido, Tiago, há uns tempos atrás, mas hoje em dia, você não conhece às vezes pessoas que, tipo assim, que compram um iPhone de última geração e às vezes não investe num plano de saúde ou não tem coisas que eram consideradas às vezes básicas. Você já observou isso às vezes? Sim, sim. Né? Quantas pessoas hoje em dia, elas acabam adquirindo coisas e às vezes, eu acho que esse mundo digital principalmente mudou muito isso. Com Instagram, com redes sociais, às vezes tem gente também, e o que é realização pessoal? Às vezes tem pessoas que querem trabalhar em qualquer lugar do mundo, às vezes não estar ligado a ter uma casa, um carro, uma família. Então a gente percebe que nessa transformação digital, essas necessidades humanas mudaram bastante. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow 4.0? Não, não é isso aí. Volta aí, deixa eu te mostrar. A nova tendência é a seguinte, a pirâmide de Maslow 4.0, porque agora tudo é 4.0, né? É a seguinte, aqui na base vem, são sete etapas, eu tenho que parar de cutucar aqui, são sete etapas, aqui embaixo vem Wi-Fi, tá? Na base da necessidade, porque quando a gente está sem Wi-Fi, parece que está faltando, sei lá, alguma coisa assim. E debaixo do Wi-Fi é bateria de celular. Então, o Maslow 4.0, coitado do Maslow, ele deve estar se revirando no caixão agora. Mas cara, grava essa, a pirâmide de Maslow 4.0, são sete estágios, depois aqui, necessidades fisiológicas, tem que ter a base de tudo, Wi-Fi sempre disponível e bateria para o telefone. Enfim, sacanagem da parte, mete bronca aí. Olha isso, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, qual é o comportamento do consumidor, então, hoje, atualmente? Eu separei aqui nove pontos. O primeiro deles, as pessoas hoje buscam por soluções na internet. Eu, pelo menos, quando eu quero saber de alguma empresa, algum produto, a primeira coisa que eu faço, vou no Google. Segundo ponto, as pessoas não querem mais ser bombardeadas por propagandas. Quem assiste aqueles videozinhos do YouTube até o final? Eu pulo. Eu pulo. A gente compara diferentes marcas para avaliar o melhor custo-benefício. Então, hoje, nem todo produto está ligado a grandes empresas, que antes tinham um monopólio. Hoje em dia, a gente tem tanta diversidade, que a gente acaba comparando para escolher. As blogueiras não compram, às vezes, vários tipos de maquiagem, fica fazendo comparação para influenciar as pessoas sobre qual o melhor produto. As pessoas querem fazer compras sem burocracia. Quanto mais rápido, mais simples, melhor. Elas querem se sentir parte de uma comunidade. Elas gostam de saber a opinião de outras pessoas. Se você vai comprar alguma coisa no mercado livre ou no AliExpress, qual a primeira coisa que você faz? Olhar comentário. E é muito legal, porque o comentário de uma pessoa igual você. Sim, não é a marca que está tentando te vender. É alguém que usou e falou, olha, como foi uma experiência. E aí, a gente tem também... As pessoas têm interesse por novas tendências do mercado. A gente quer saber o que tem de mais moderno, o que está acontecendo no mundo. E as pessoas são influenciadas por pessoas que admiram. Hoje, o tanto que o influenciador digital virou uma profissão. Virou uma profissão, né? E as pessoas, às vezes, estão ganhando rios de dinheiro, muito mais de quem está ali pagando um monte de folha de pagamento e montando uma empresa e tal. E a gente também... As pessoas prezam por segurança para fazer uma compra. E aí, Thiago, eu quero te perguntar. Como que você faz compra hoje em dia? Pois é, Ana. A gente nem combinou, né? Mas olha só, eu tenho um caso interessante sobre essa mudança comportamental. Ontem, eu fui almoçar com meu pai no shopping e ele estava querendo comprar uma televisão. Eu falei, ah, pai, eu comprei uma televisão assim, assada, muito bacana e tal. Aí, quanto que foi, Thiago? Eu falei, ah, por volta de 3 mil reais. Beleza. Aí, fomos no ponto frio, mostrar pela televisão. Cheguei no ponto frio, falei, ô, fulano, queria ver a televisão e tal. Aí, ele mostrou, pois não, essa aqui é a televisão da Sony, ela custa 3.499 reais e tal. Eu falei, beleza, mas e aí? Você cobre o preço da internet? Aí, o vendedor já começou, né? Já coçou a cabeça. Rapaz, tem que ver com gerente. Se for da nossa loja, eu cubro e por aí vai. Beleza. Por azar dele, eu entrei na mesma hora na internet, no Google, e digitei a marca de televisão. Pum, bateu ponto frio. 2.800 e alguma coisa, tipo isso. Na loja era 3.500, 3.499. E na internet, com frete grátis e 12 vezes sem juros, era 2.700 e alguma coisa, tipo 2.800. Então, assim, eu fiquei impressionado e é um movimento que a gente começa a perceber também o como que a internet está influenciando na nossa vida presencial. Outro parênteses. Semana passada, eu estive em São Paulo. Fui lá na tal da Santa Efigênia. Fui lá ver, deu um buraco na agenda, fui lá ver se tinha algum equipamento para estúdio aqui que a gente pudesse investir a um preço mais acessível. rodei a Santa Efigênia e falei assim, vocês cobrem o preço do Mercado Livre? Vocês cobrem o preço da internet? Ah, não. A gente não cobra o preço da internet aqui, não. Os caras faltaram me tampar pedra. Então, assim, a maneira como a gente se comporta está influenciando totalmente no jeito que as empresas estão operando. Tanto que o mercado de shopping centers, que bombou por muitos anos, está em retração. Quantos shoppings, a gente não vê que vazios, né? E lojas, por exemplo, como essa. E eu fico assim, pô, como que a Puntro Fui oferece, a mesma loja, oferece a um preço R$2,800 e depois a um preço R$3,500, cara, tipo, 20%, 30% a mais no presencial, no físico, né? E aí eu posso te responder essa pergunta, Tiago. Ó, por exemplo, porque as pessoas, nem todo mundo está no digital e tem pessoas que, é exatamente isso que eu comentei mais na frente, algumas prezam por segurança, então elas têm medo. Pô, na internet é mais barato, mas e se clonarem o meu cartão? Então, assim, tem vários pontos na decisão de compra, que é o próximo slide, que dependem disso. Se vai ser presencial, se você vai ser lá na loja física ou se vai ser no online. Mas esse é um paradigma que está sendo quebrado, né? Quebrado justamente por essa transformação digital. As pessoas estão ganhando cada vez mais confiança nisso aqui. Eu me sinto muito mais confortável em comprar um notebook pelo Mercado Livre, que eu sei, cara, que se der, pela lei, eu tenho sete dias para devolver sem questionamento. Então, eu me sinto mais seguro. A internet me dá mais segurança do que a loja física. Porque se eu comprar uma loja física e arrepender no segundo dia, eu não posso devolver. A internet pode me devolver. Enfim, entre várias outras que estão aumentando a questão de segurança de cartão de crédito. Ou seja, eu vejo que as gerações antigas, meu pai, minha avó, minha avó nem se fala, né? Mas, cara, geração do meu pai, a geração acima da nossa, é uma geração que ainda tem um certo pé atrás. Um certo receio. Mas a partir do momento que experimenta a primeira vez também, percebe que não tem nada disso e que funciona. Mas eu acho que ainda existem os dois públicos. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui. O que acontece é que nem sempre você foi lá no Google. Mas, às vezes, você foi no Google e não comprou. Às vezes, você foi lá na loja física. O que mudou de antigamente para agora é que antes era assim. Para você ter algum produto, você tinha que ir na loja, ou ligar, conversar com o vendedor. E aí, o vendedor ia te falar por que aquilo era importante para você. Ia fazer todo o processo de convencimento e fazer a compra. Hoje em dia, cerca de 60% dessa tomada de decisão da compra é feito antes de você chegar na loja. Porque você vai lá no Google, você digita, mesmo que você não compre pela internet. Você vai pular para você comparar preço, para você ver o que tem lá no produto. Você já chega na loja, às vezes, tipo assim, eu quero, igual você chegou com o seu pai, você chegou na televisão específica, você já tinha noção de preço, você só chegou com o vendedor para negociar. E é isso que tem acontecido. O foco deixou de estar focado no produto e no serviço e passou a ter o foco no cliente. Isso é o que mudou na internet. Antes, por exemplo, na televisão, você ia assistir alguma coisa. Era só a televisão que falava com você. Não tinha como você falar com a televisão. Hoje em dia, na internet, você tem voz. Então, a sua voz importa, porque o seu comentário que você faz lá, pode ser a decisão de compra de um outro cara que foi lá olhar aquele produto e resolveu comprar. E isso é muito mais profundo do que parece, né? Você fala assim, o foco no cliente, o foco no cliente, é justamente entender a pessoa como um ser humano com necessidades específicas e atender aquelas necessidades específicas. A gente vai falar muito aqui ao longo dos próximos dias de online, de offline, e tem um conceito que eu aprendi com o meu mentor Anderson Andrade, que falou um negócio... Ele tem uma empresa, uma agência de publicidade, uma das maiores do país, que ele fala, cara, o nosso foco é on-life. Então, a gente tem que fazer o marketing na vida das pessoas, seja presencial, seja digital, de todas as formas possíveis, a gente tem que trabalhar isso, mas sempre focando no que a pessoa quer, né? E aí é isso. E o que as empresas têm que fazer hoje, então, para conquistar clientes, já que tem tanta oferta por aí? A gente tem que conseguir gerar valor. E gerar valor no digital não é só você panfletar nas redes sociais, não. É falar, olha aqui, eu tenho esse produto. Não, a gente vai ver, né, Tiago? O Tiago passou por esse processo aqui dentro, que é bem mais profundo do que parece, e a gente, quanto mais a gente conhece do nosso público, a gente usa um termo também, das nossas personas, das motivações, mais a gente vai conseguir gerar valor e, consequentemente, gerar negócios. E aí, a gente entra nas estratégias de marketing digital, que estão aí para isso, para ajudar a gente a gerar esse valor e, consequentemente, fazer mais negócios. Mas então, vou conceituar aqui, o que é marketing digital? É um conjunto de estratégias e ações de marketing em diversos meios digitais que buscam promover empresas, marcas e produtos na internet. E quais as principais estratégias, então, para a gente fazer marketing digital? Vou citar alguma delas. A primeira, produção de conteúdo, que vocês vão ver que, cara, produzir conteúdo é o grande segredo para você gerar valor? Só se a gente produzir um conteúdo relevante. Isso é um ponto muito importante. O que é conteúdo? É vídeo como esse, é artigo, é e-book, é planilha, é... Foto. Foto. Qualquer coisa pode ser conteúdo? Mapa mental. Sei lá, vários, vai. Isso tudo é conteúdo. Mas se a outra parte não se interessar, não serve para nada. Não adianta você fazer conteúdo que não tem a ver com aquelas necessidades que você quer suprir na vida do seu público-alvo. A gente tem site, blog, e-mail marketing, redes sociais, mídias pagas, enfim. Mas então, vamos falar das vantagens do digital. Principalmente, acho que meu pai está me assistindo, acho ótimo essa geração mais antiga entender o que tem de diferente. Dá para ser aplicado em empresas de todos os portes e segmentos de mercado. Então, qualquer empresa consegue fazer marketing digital. É democrático, é muito mais democrático do que o marketing tradicional. Porque, por exemplo, para você fazer mídia paga, antes, se uma empresa quisesse fazer uma mídia paga, ela teria que contratar, fazer algo no outdoor, teria que fazer lotes, né, Tiago? Você já deve ter gastado muito com isso. Lotes de panfletos, um anúncio na TV, o quanto é caro você conseguir segundinhos na TV. E aí, no digital, com poucos reais, você consegue chegar exatamente no público que você quer. É, você consegue fazer com... tem para todas as carteiras, né? Todos os bolsos, na verdade. Você pode gastar até mais do que numa televisão, né? Mas depende do seu interesse. Por isso que é democrático. Você pode começar o marketing digital com 50 reais por mês. De boa. Ninguém... Claro, o seu impacto vai ser um impacto de 50 reais. O seu resultado vai ser proporcional. O impacto de 50 mil reais é diferente do impacto de 50 reais. Tipo isso. Mas é mais democrático. É, e possibilita essa segmentação do público. Porque, pensa, na TV, o Brasil inteiro está assistindo. E, às vezes, eu estou falando de um perfume feminino. Tem um monte de gente ali que nem interessa esse produto. No digital, você consegue atingir as mulheres de tal, tal idade. Então, você consegue segmentar, nichar as pessoas que você quer atingir. O marketing digital é, então, mais eficiente. Essa que é a grande sacada do negócio. Você gasta dinheiro, as cifras podem variar aos montes. Mas, você atinge e impacta só o que te interessa. Então, se você botar, vou contratar um outdoor. Bota o outdoor no sinal. Como a Ana citou, um monte de gente vai ver aquele outdoor. Que resultado vai gerar aquilo para você? Você vai colocar, sei lá, na contracapa da Veja. Todos os assinantes da Veja vão ver seu anúncio. Mas, aí, será que aqueles assinantes da Veja são, de fato, seus assinantes? O ambiente digital permite que você, pelo próprio uso da tecnologia, que você segmente por idade, por gênero, por classe social, por interesse, por grupo. E por aí vai. Então, você consegue fazer melhor o uso do seu recurso. E, aí, entra nesse ponto 6 aqui, Thiago. O que é a grande diferença? Você consegue mensurar. Então, eu consigo saber. Quem viu o outdoor, eu sei quantas pessoas viram. Eu tenho estimativas. Ah, provavelmente nessa rua passa não sei quantas mil pessoas por dia. Dessas que passam ali, quais que realmente olharam para o outdoor? Das que olharam para o outdoor, quais foram na loja? Eu não sei esses dados. No digital, pensa que um post no Facebook é tipo um outdoor. Então, lá, eu sei quantas pessoas o Facebook mostrou, quantas realmente viram, quantas clicaram, quantas caíram no seu site. Então, eu consigo mensurar para eu saber, poxa, essa comunicação que eu estou fazendo para esse grupo de pessoas, deu certo? Não deu? E, aí, são tentativas e erros. Por quê? Porque a gente está lidando com comportamento humano. E isso muda o tempo todo. Uma coisa é o que a gente acha que dá certo. Outra coisa é o que realmente dá certo. E, no digital, você consegue provar com números que dá certo. E, aí, contra fatos, não há argumentos. E, aí, também, outra coisa muito interessante, você consegue gerar autoridade. Aqui na Voito, por exemplo, a gente produz vários conteúdos sobre Seis Sigma, sobre Excel, sobre Scrum. E, aí, quando as pessoas vão lá no Google e digitam por algum desses termos, elas encontram a Voito. E o que isso gera inconscientemente? Poxa, eles dominam esse assunto. Eles têm autoridade para falar nesse assunto. E, aí, quanto mais conteúdo, às vezes, você vai produzindo e vai provando que o seu conteúdo é de qualidade, é relevante, está lá no Google, mais a sua empresa vai crescendo aos olhos das outras pessoas. E, às vezes, empresa não é necessariamente CNPJ, tá? Quantas e quantas pessoas não fazem uso do marketing digital para promoção pessoal e se tornam, às vezes, o tal do digital influencer. Por que ele se torna um influenciador? Porque ele é visto como uma referência, seja porque é bonito, feio, forte, fraco, engraçado, inteligente, que é muito importante. Enfim, o cara se torna uma influência por isso. Mas ele consegue se posicionar enquanto um influenciador porque ele, de uma forma ou de outra, gera conteúdo. Gera conteúdo de relevância para aquele público que considera ele uma autoridade. E outra coisa, com o digital você sai na frente. Porque, querendo ou não, por mais que a gente é muito privilegiado, pelo menos todo mundo que está aqui nessa sala, que tem acesso à internet, tem acesso ao computador, mas tem grande parte do Brasil que, tipo, isso é um mundo totalmente desconhecido. Tem muitas empresas que, às vezes, sabem, têm acesso, mas não fazem. Então, você fazer marketing digital é sair na frente. Às vezes, você vai desbravar um mercado, aquele presencialmente. Você tem um monte de concorrente, mas no digital você não tem. E aí, no digital, você fala, é infinito o seu poder, né? Você consegue falar com o mundo todo. Então, assim, tem isso também. Esse é um outro paradigma interessante. Eu já dei consultoria para uma empresa e uma das iniciativas na consultoria foi melhorar o posicionamento digital daquela empresa. Através de internet, site e tudo mais. Embalde marketing, marketing de conteúdo e por aí vai. E o primeiro desafio foi convencer os donos de que o marketing digital era para aquela empresa, para aquele negócio. Porque, no primeiro momento, eles falaram assim, não, Thiago, no nosso mercado não tem muito disso. Aí, eu pensei assim, cara, mas está justamente aí a grande oportunidade. Não tem isso, você vai ser o primeiro. E como primeiro, vai ser o primeiro a ser visto. Embora tenha os lugares que a internet não seja mais tão boa ou tão disseminada, a gente sabe que isso é uma realidade para os próximos anos. Alguns países da Europa têm o Wi-Fi liberado na rua. Você vai andando, conecta lá, é pá, é boa e usa tranquilo, com velocidade, com qualidade. Enfim, a popularização, a democratização tende a ser ainda maior. Sim, é isso mesmo. E aqui eu trouxe, já repetindo bem o que eu falei, mas um contraponto. Qual é a diferença do digital com o tradicional? Segmentação do público. No digital, você tem controle exato do seu público-alvo e você consegue monitorar as atividades que eles fazem. No digital, você tem o menor poder de segmentação do público e você acaba atingindo pessoas desinteressadas. Mensuração de resultado. No digital, você monitora precisamente todos os seus resultados. No digital, você já encontra dificuldades de mensurar e de entender qual que foi o retorno que você teve com aquele seu investimento. Custo de produção. No digital, você pode começar investindo mais baixo e ser escalável. Então, você vai gastando mais dinheiro conforme aquilo vai te trazendo mais retorno. E o retorno é bem mais rápido sobre as ações. Porque se não estiver funcionando, você para tudo, faz outra e aí, quando estiver funcionando, você começa a escalar. E lá no tradicional, os investimentos são muito altos e você tem mais demora para essas ações se pagarem justamente por ser um investimento muito alto e você não conseguir mensurar. E pelo alcance também, né? O alcance é muito baixo. Já tem mais pessoas num canal do YouTube do que assistindo a novela das nove. Justamente. E anos atrás... Outro dia me contaram uma história dessa aí. Teve um jogo do Flamengo que foi transmitido só pelo Facebook e até caiu a plataforma do Facebook. Não teve um negócio desse? Não. Deu sobrecargo. É porque é o Flamengo, né não, Evelyn? Tranquilo? Se fosse o Cruzeiro, não é uma sacanagem. Mas é. Enfim, o Jornal da Band, ele passa no Facebook também. E ouvi dizer que a Globo também está se mexendo para entrar com tudo no ambiente digital. Por que Globo está no Google Play? Por que mexe tanto com os internautas? Por que tem tantos quadros que são pílulas lá no YouTube de canais pagos, tipo Multishow, GNT? Eles fazem conteúdo para a internet para trazer mais assinantes. E tem aquela... Você pode também consumir os conteúdos que esses canais fazem porque eles são ótimos de produção de conteúdo mas para o usuário assistir na hora que ele quiser. Você não precisa estar lá naquele horário para poder assistir. Essa mídia clássica por tudo isso que a gente está falando está passando por uma transformação tremenda. E por uma crise. E por uma crise. E quer dizer, se eles não se mexem eles não se sustentam. A verdade é essa. Se eles não entram nesse jogo eles perdem no mercado. Eles estão fora. E eu confesso que no início eu acho que eles meio que falam assim ah não, vamos ficar aqui mesmo a gente está muito bem e tal. Mas cara, começou um a entrar a outra entrar e eles começaram a perceber que o mundo mudou. Exatamente. E você consegue implementar essas estratégias de uma forma muito mais ágil muito mais rápida e você também consegue mensurar fazer testes. Porque assim você pagou um um anúncio na TV que te custou 30 mil você não sabe qual foi o retorno disso. Você vai no mês seguinte pôr 30 mil de novo? Não sei. Você não sabe o resultado disso já no digital você sabe se deu certo ou não. E aí que vem a pergunta Thiago o que que o futuro nos aguarda? Qual que é o futuro das empresas no meio disso? Eu já fui por exemplo em eventos eu e o Thiago fomos no evento ano passado o RD Summit que tinha gente falando que daqui a pouco a gente vai pedir tudo no celular igual uma Siri da vida um robozinho ninguém mais vai precisar sair de casa. Será que é esse o futuro? Como que a gente vai se preparar a isso? Bom eu não sei eu não sei como é que vai ser ainda não faço ideia se vai ser um robô quando isso vai chegar no Brasil quando isso vai ser como que as empresas vão se adaptar a isso mas o que que a gente sabe? Eu sei que vai ser diferente diferente eu sei também que vai ser necessário mudar né eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente eu sempre falo isso a empresa que vai estar bem e o profissional que vai estar bem não é o mais inteligente nem o mais rico mas o que se adaptar mais rapidamente as mudanças já dizia Darwin já dizia Darwin teoria da evolução da espécie é isso as empresas estão na mesma é isso a gente tudo vai mudar a gente tem que estar ligado e antenado para acompanhar essa mudança porque aí Jack Welch fala um negócio também quando o ritmo da mudança fora da empresa for maior do que o ritmo dentro da empresa o fim está próximo ou seja está mudando tudo lá fora se você não acompanhar é isso aí e aí o que que eu sei que não vai mudar o pouco acesso à informação a gente está no mundo que a gente tem tanta informação isso não vai voltar para trás e outra coisa que não vai mudar o acesso de tudo na mão de poucas pessoas por exemplo se vai ter propaganda se vai fazer sucesso não depender de você colocar o anúncio numa TV isso não acontece mais assim hoje em dia está tudo aqui na palma da mão e a empresa que não se tornar um veículo de comunicação para entregar conteúdos relevantes para as pessoas elas vão talvez não atingir o potencial que não poderia atingir e aí talvez até acabar né por uma crise aí vale a pena a gente abrir a cabeça também nessa hora para não pensar que o marketing digital é só para fazer venda tá é claro tem muito para fazer venda também mas tem empresas que não vendem na internet eu vou citar por exemplo uma que eu trabalhei a MRS Logística uma ferrovia cara eles não eles não vão usar eles não vão imagina né não estou lá dentro ainda para saber mais ainda eles não vão fazer um e-commerce para vender nada na internet mas eles podem e devem usar o marketing digital para poder conseguir ter credibilidade à medida que eles têm credibilidade as pessoas conhecem a marca à medida que eles conhecem a marca a MRS vai usar do digital do mundo digital para fazer é uso e atrair o recurso mais importante de uma ferrovia as pessoas exatamente então o marketing digital ele ajuda para tudo não é só para venda não é para posicionamento isso é até assunto do próximo workshop porque eu vou falar que existem vários objetivos no digital um é vendas o outro pode ser branding pode ser aumentar o alcance para as pessoas conhecerem então assim vou abordar isso mais lá na frente mas é isso mesmo que o Thiago falou e outra coisa que mudou gente vocês passam mais tempo no final de semana vendo TV Faustão ou Netflix eu pelo menos faço mais tempo na Netflix no carro vocês escutam toca-fitas vocês ainda tem toca-fitas eu acho que tem gente que já tem tem ponto ou você está lá no Spotify foto quem revelou foto vocês têm revelado foto ou vocês ficam sabendo as novidades e quando uma tia quer mostrar o sobrinho é lá no Instagram que ela vai então assim isso é fato isso mudou alguém acha que todas essas plataformas aqui estão próximas de acabar eu pelo menos só vejo elas crescerem cada vez mais e aí também surgem né Thiago muitas possibilidades de negócio quem imaginou que o Instagram ia dar dinheiro para o mundo WhatsApp Spotify Netflix então junto com a internet você consegue criar também inovar modelos de negócios né e aí as pessoas com uma plataforma às vezes ganham muito mais dinheiro que a gente estava falando aqui do que empresas grandes e consolidadas por exemplo o Airbnb é um aplicativo que conecta pessoas que querem alocar casas ou quartos com pessoas que estão querendo ou estão precisando desse serviço Airbnb vale mais sem ter nenhum tipo de ativo né não tem um apartamento não tem um hotel ele vale mais do que a maior rede de hotéis do mundo sim então assim é um aplicativo que foi criado que bombou e vale muito mais então são muitas oportunidades as possibilidades mas uma coisa é fato hoje em dia quem não se adaptar se você não está igual o Thiago falou se você não está na internet se sua empresa não está lá as chances das pessoas te encontrar e fazer negócios com você vão diminuir com certeza então virou quase que uma imposição do mercado em muitos setores eu acho que isso só tende a crescer então assim independente do seu negócio nem que seja um Instagram nem qualquer coisa você tem que estar no digital para você atingir as pessoas porque é lá que a maioria delas estão e se comunicam né e se parar a pensar a maior parte dos problemas de uma empresa e do nosso dia a dia de forma geral está comunicando a gente trabalha comunicando eu sou engenheiro de produção mas eu chego aqui eu me comunico com uma equipe me comunico com outra é o tempo todo comunicando e a revolução da tecnologia também trouxe ferramentas de comunicação muito melhores nessa pegada da internet aí eu estava fazendo uma pesquisa ontem para fazer a aquisição de um novo equipamento aqui para o nosso estúdio e procurando fornecedores e aí encontrei três sites dois sites tinham o WhatsApp o outro site da empresa mais clássica e mais antiga tinha e-mail tinha telefone de contato telefone de contato tinha e-mail enfim não tinha o WhatsApp eu entrei em contato com os dois fechei negócio com um deles e aqui não tinha o WhatsApp eu nem perdi meu tempo para entrar em contato posso ter errado posso ter posso estar perdendo dinheiro posso mas o mundo é rápido e exige decisões rápidas consumidor atual consumidor atual eu entrei no WhatsApp já mandei para o cara ele me respondeu nessa foi o seguinte dos dois que me responderam no WhatsApp um me mandou a proposta no WhatsApp mesmo e tal o outro me falou que ia montar a proposta e mandar por e-mail hoje cara no hoje ontem eu já fechei como concorrente essa que é a preocupação é isso mesmo e aí eu queria trazer uma última pirâmide aqui também uma pirâmide do Chet Holmes que é um cara que fez muito negócio um americano saiu na Forbes milionário o que que ele fala se você encher um estádio de futebol para você ficar lá falando do seu produto 90% das pessoas vão levantar e vão embora por quê? porque 30% definitivamente não está interessado no seu produto ou serviço 30% acredita que não está interessado 30% não está pensando muito nisso e só 10% vão ficar lá no estádio te ouvindo desses 10% 7% vai te ouvir e só 3% vai estar pronto para uma venda que vão estar dispostos a comprar o seu produto isso são estatísticas em vários modelos de negócio e vários serviços e produtos que ele testou então você me pergunta a gente falou de consumidora a gente falou de marketing aqui mas eu acho que todo mundo daí que se inscreveu nesse workshop que está aqui assistindo pensa beleza Ana mas como que eu faço marketing digital então se você está me falando que só 3% das pessoas estão dispostas a comprar isso é o tema de amanhã mas eu já vou dar uma breve para vocês porque fazer marketing na internet é muito mais do que você mostrar o seu produto para a pessoa fazer marketing para a internet você tem que entender que essas pessoas possuem uma jornada de compra e que elas têm fases para você chegar a ter querer uma televisão igual o Thiago falou até comprar são várias fases que envolvem coisas psicológicas várias coisas para você tomar a decisão da compra e aí para isso a gente tem metodologias para usar as estratégias do marketing digital para você fazer com que esses 90% estejam preparados para depois virar esses 3% aqui e comprar o seu produto é a educação né eu acho que esse gráfico que é muito interessante porque ele também permite a gente entender porque que o marketing digital ele é mais assertivo do que o marketing tradicional aquela tabela que a Ana apresentou uns minutos atrás olha só no marketing tradicional o cara é impactado em todas as fases bota o outdoor você não sabe se o cara não está interessado se ele acredita não está interessado se ele não está pensando meu, está lá o outdoor ele vai ver vai correr o olho quer queira quer não o marketing digital e todas as funcionalidades permita que você foca vai daqui para cima mais ou menos quando você começa a furilar e já jogar as informações para as pessoas que são alvo que de fato faz sentido então você consegue ter muito mais assertividade e colher melhores resultados em cima disso é isso e aí uma das metodologias que eu sou muito fã descobri isso na época da faculdade fui contratada por causa disso aqui na A8 e aí junto com o Thiago a gente trabalhou para implementar aqui dentro foi o Inbound Marketing que é um marketing muito legal é uma metodologia mesmo tem jeito certo de fazer para você conseguir fazer com que as pessoas cheguem até você e não que você interrompa a experiência ou fica fazendo propaganda ou atrapalhando gente que não tem nada a ver sim gente tem como fazer com que as pessoas cheguem até nós sem a gente tem muito esforço tem muito esforço envolvido mas é uma metodologia muito legal que eu acho que ajudou a A8 a mudar esse processo o modelo de negócios mesmo da empresa e está possibilitando possibilitando a gente fazer várias coisas inovar fazer várias coisas diferentes e crescer de um modo escalável sustentável e ainda está produzindo conteúdos ótimos como esse aqui ao vivo online no Instagram por exemplo o marketing o Inbound Marketing permite que a gente ao invés de vender que a gente seja comprado isso é o mais interessante há anos atrás eu tinha que batalhar todos os meses para conquistar novos clientes e vender e bater na porta e mostrar e bate na porta e mostra o marketing digital não ele expõe a gente de uma forma tão educativa com tanto conteúdo que a pessoa já tomou a decisão da compra na hora que chega para falar com a gente então é um processo de relacionamento e de educação junto com o cliente exatamente o que a gente faz no Inbound Marketing primeira coisa gera valor através de conteúdos relevantes gerando valor e essa pessoa entrando em contato com a gente se relacionando com a gente a gente relaciona com ela educa ela para o nosso mercado e aí para quem faz sentido o nosso produto e o nosso serviço acaba virando negócio mas a gente fala com a pessoa certa no momento certo então esse é o objetivo claro que a gente está em eterno aprendizado e a gente vai aprendendo com erros e acertos então esse é o momento aberto para dúvidas hoje foi mais uma contextualizada que aí nos próximos dias vai ser mais mão na massa legal tem uma dúvida aqui o Rafael ele tem uma pequena indústria ele está perguntando qual o primeiro passo quais são as primeiras atividades que eu devo fazer para começar o meu marketing digital olha eu acho que a primeira coisa antes de você tem gente que acha ah então tá então eu vou fazer um site eu vou fazer um instagram eu vou fazer um youtube eu vou por um whatsapp primeira coisa é você tem que conhecer quem são seus clientes quem ele quer atingir nessa indústria é um negócio B2B é um negócio B2C ou seja de empresa para empresa ou de empresa para o consumidor então a primeira coisa é saber o público-alvo o público-alvo entendeu para simplificar aqui não falar de persona o público-alvo depois você conhecendo o seu público-alvo você entende onde esse público está será que ele consome mais redes sociais será que a melhor forma é um whatsapp será que é melhor um site e aí então depois que você conheceu os seus clientes os seus potenciais clientes você monta a estratégia para você principalmente no início você tem que focar se você for focar em tudo você fica perdido então você tem que focar naquilo que você sabe onde o seu cliente está e ficar bom naquilo depois você vai expandindo e vai fazendo mais negócios legal então o primeiro passo é criar entender o seu público-alvo depois que você entendeu você vai usar vai pensar em quais canais você vai utilizar para se comunicar pode ser um outro e ou todos inclusive e aí depois que você escolheu os canais você tem que pensar como que você vai se comunicar porque é claro uma coisa é você usar o YouTube para comunicar com o estudante outra coisa é você usar o mesmo YouTube para comunicar com o empresário então você tem que entender claramente isso e isso que a gente está falando do primeiro passo é tão importante que é nele que a maioria das pessoas erram porque você pode ter a estratégia mais linda mais bem montada mais tecnológica se tiver no discurso errado o resultado não vai ser a contente e outra coisa muito importante quem é a sua equipe que vai desenvolver essa estratégia porque é uma empresa um negócio é feito de pessoas também então você tem que ter pessoas capacitadas e talvez no início pode nem ser uma pessoa que supermanja de marketing mas aquela pessoa que está disposta a estudar e a aprender porque mesmo eu trabalhando nessa área há um tempo eu estudo marketing digital embaldo de marketing já tem uns 5 anos todo dia é uma coisa nova todo dia a gente aprende e assim o senhor Google e o senhor Mark Zuckerberg eles fazem questão de continuar mudando enfim mudam sempre para bem também é muito bom mas é isso a mudança constante não para e a gente tem que se adaptar a novas tecnologias quando a Ana entrou aqui o WhatsApp não bombava como bomba hoje entre outras redes sociais e obviamente a gente teve que aprender a lidar com tudo isso com todas as funcionalidades e isso não vai parar essa é a grande expectativa é isso então amanhã tem mais amanhã então eu vou falar o que é embaldo de marketing passar um overview para vocês e lá na sexta-feira a gente vai falar sobre as estratégias de marketing digital mais eficazes aí eu vou entrar ponto a ponto o que é marketing de conteúdo redes sociais mídia paga enfim é isso espero que vocês tenham gostado e a gente espera o pessoal amanhã valeu Ana parabéns galera bom estar aqui com vocês amanhã e depois nós estamos aí novamente um abraço e aí e aí